E aí, pessoal, vamos falar sobre suplementação de glutamina. Será que vale o seu investimento? Será que ele cumpre exatamente? Será que a ciência aplica e fala realmente dos benefícios da sua suplementação? Essas são basicamente as respostas que eu vou tentar fornecer ou talvez criar um pouco mais de dúvidas. Então, quando você pensa especificamente sobre a glutamina, é importante você entender o que é a glutamina para ver se vale ou não o investimento. A glutamina, pessoal, é um aminoácido. Talvez a palavra aminoácido não seja uma palavra muito comum sendo utilizada, mas você já ouviu falar do termo proteína. E quando você pensa em proteína, que está aqui, esse vetorzinho aqui, ela é formada, ela é constituída por diversos tipos de aminoácidos que se ligam para gerar essa proteína. Então, a glutamina é como se fosse um tijolo para formar uma proteína, tá bom? E quando você pensa sobre a suplementação, você tem diversas marcas no mercado que fazem já vendas. Se você não conhece, se você nunca suplementou a glutamina, ela é basicamente um pó branco que vem dentro dela. E você basicamente mistura essa glutamina em água e ela dilui bem facilmente. É como se fosse um sal, um sal de cozinha que você mistura e você bebe. Não tem um gosto muito característico, né? Basicamente, quando você pega sobre a suplementação de glutamina, peguei as três maiores marcas que investem no marketing digital aqui no YouTube, que basicamente é a Growth, a Max Titanium e a Glutamina. E eu puxei as três listas de ingredientes dos três produtos. E os três produtos apresentam como único ingrediente a L-glutamina. Então, glutamina, L-glutamina é a mesma coisa. Então, não faz absolutamente nenhuma diferença você comprar esse produto, esse produto ou esse produto. Ótimo! Finalmente, aí eles estão chegando, os produtos, as empresas da suplementação, falam que vende glutamina e tem glutamina no produto. Exatamente o que você quer e não uma associação de diversos fatores e diversos ingredientes que não tem realmente algum benefício extra, tá? Normalmente, você escolhe ou por preço ou por influência de algum influenciador, tá? Mas basicamente não faz nenhuma diferença você escolher esse, esse ou esse aqui ou outras marcas, tudo bem? E quando você pensa especificamente sobre glutamina, eu falei que glutamina é um aminoácido e o aminoácido é necessário para formar proteína. E quando eu falo sobre proteína, grande parte de vocês já pensa na hora, fala, opa, talvez me ajude a ganhar massa muscular, talvez me ajude a hipertrofiar. Hipertrofiar é aumentar o tamanho do meu tecido muscular. Será que a glutamina é importante para aumentar a sua força, aumentar o seu músculo, aumentar o seu desempenho esportivo? E de acordo com o consenso da literatura, isso está em diversas revisões sistemáticas, novamente, aqui não é opinião do profissional da saúde, aqui é sobre evidências científicas, um consenso que ele levanta diversos artigos científicos com diversos protocolos e metodologias e realmente chegam numa conclusão. E colocam a glutamina como a categoria C, a pior categoria, que é uma categoria que tem pouquíssima ou absolutamente nenhuma evidência do suporte e a eficácia quando você pensa sobre hipertrofia e ganho de massa muscular. Então, de acordo com esse consenso, parece que a suplementação de glutamina não é importante para favorecer hipertrofia. Se você suplementa nesse propósito, está gastando dinheiro à toa. Mas também, como eu disse, não é porque não existe o consenso que não tem na literatura quanto à suplementação. Trago, por exemplo, duas evidências aqui referentes a melhoras em força e melhoras em reparação e recuperação muscular. Então, aqui, por exemplo, em indivíduos, em jogadores de basquete que suplementaram durante 20 dias 6 gramas de glutamina e foi medido marcadores de dano muscular. Então, CCK, mioglobina, LDH, enzimas hepáticas, o TGO, TGP, que pode ter realmente uma alteração. E foi mostrado que o grupo que suplementou glutamina apresentou menores marcadores e alterações nesses marcadores de dano muscular, promovendo, então, uma possível menor dano nessa atividade e favorecendo uma melhor recuperação. E aqui foi mostrado em mulheres que, quando suplementaram 10 gramas de glutamina durante 30 dias, aumentou a força e a potência na cadeira extensora, na flexão de joelho. Então, realmente, tem na literatura benefícios quanto à suplementação que envolve o desempenho e aumento de força, né? Mas o consenso geral fala que não deveria ser utilizado. E até você percebe que mudou um pouco o marketing, né? Porque o marketing antes falava que a glutamina era importante para ganhar força, para ganhar força. Hoje já migrou. Hoje eles já não colocam mais sobre a glutamina sendo capaz de aumentar a sua força, porque a ciência realmente mostra que ela não tem tanta... Não é tão plausível você fazer essa suplementação. Mas está relacionado mais ao seu sistema imunológico, seu sistema contra doenças, seu sistema de proteção. E vamos falar aqui um pouco também sobre a suplementação de glutamina sobre o sistema imunológico, seu sistema de defesa contra doenças. E foi mostrado que, realmente, a glutamina é imprescindível, é extremamente necessária para servir como combustível de suas células, do seu sistema imunológico, como neutrófilos, macrófagos e linfócitos, que são moléculas, são células, que elas reconhecem doenças, reconhecem patógenos, tratam, reduzem a inflamação, e elas usam como combustível a glutamina. Já falei sobre neutrófilos, macrófagos e linfócitos no vídeo sobre leucograma e nutrição, que eu falo exatamente sobre diversos desses glóbulos brancos aí. Então, realmente, é verdade, a glutamina é imprescindível e extremamente necessário para o seu sistema imunológico. Entretanto, vale ressaltar que, quando a gente pensa sobre aminoácidos e a glutamina é um aminoácido, existem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. O que significa isso? Quando você pensa sobre aminoácidos não essenciais, são aminoácidos que o seu corpo não precisa consumir, não precisa obter na alimentação. Ele usa outros aminoácidos, os aminoácidos essenciais, para fazer a sua própria formação. Então, e quando você pensa no aminoácido essencial, é o que o seu corpo não é capaz de produzir por conta própria. Então, você tem que obtê-lo na alimentação ou a partir da suplementação. Quando você pensa em aminoácidos essenciais, tem um total de nove. Então, tem aqui fenelanina, valina, triptofano, treonina, isoleucina, metionina, histidina, leucina e lisina. Talvez algum desses nomes de aminoácidos essenciais você já tenha ouvido falar. Por exemplo, você pega o BCAA, que são os Brain Chain Amino Assets, que são aminoácidos de cadeia ramificada, que é a valina, a isoleucina. E a leucina, que são aminoácidos essenciais. Mas aí já foi mostrado que ele realmente não tem diversos benefícios. E aí mudaram. Agora foi de BCAA para EAA, que são Essential Amino Assets, que são basicamente esses nove aminoácidos aqui. Então, basicamente, fornecendo esses nove aminoácidos, você já consegue fornecer substrato suficiente para o seu corpo para produzir também os aminoácidos não essenciais, que no caso acaba sendo a glutamina. Então, o que eu quero dizer com isso? A glutamina é um aminoácido não essencial. O indivíduo de 70 quilos produz em torno de 40 a 80 gramas por dia, se ele está no estado saudável de glutamina. Então, realmente, vem a minha pergunta. Será que te contaram a história completa ou te contaram só metade da história? A glutamina é realmente um aminoácido necessário que serve como combustível para suas células imunológicas, para o seu sistema contra-defesa. Isso é verdade. Mas o que não te contaram é que o seu próprio corpo já consegue produzir essa própria glutamina. E aí vem a minha pergunta. Será que seu corpo, já sendo capaz de produzir a glutamina e você ofertar na dieta, será que a suplementação de glutamina vai aumentar a quantidade de glutamina e essa quantidade de glutamina vai deixar seu sistema imunológico mais forte? Porque você pensa assim, bom, se eu estou suprindo uma quantidade e eu aumento a quantidade, eu vou aumentar a minha força, vou aumentar a minha defesa? Será que isso é verdade? E, de acordo com a literatura, isso é muito controverso. Existem estudos que falam a favor e existem estudos que falam contra. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre glutamina, desse artigo da Nutrients que eu gostei bastante, que ele fala exatamente sobre a suplementação de glutamina, sobre a sua função imunológica. E essa imagem, ela para mim foi bem didática. Eu vou mostrar para vocês o que ela significa. Então, tem um zoomzão aqui. Eu vou explicar. É importante que você entenda para você tirar suas próprias conclusões. O que são essas setinhas aqui? A setinha azul significa que são os locais que seu corpo consegue produzir glutamina ou tem estoques de glutamina. E essa setinha aqui pontilhada, ela que está no inverso, significa que ele não produz, mas ele consome glutamina. Então, mostra que seu pulmão, ele consegue produzir e consome glutamina. O seu intestino é um autoconsumidor de glutamina, mas o seu fígado, o seu músculo e seu tecido adiposo conseguem produzir essa glutamina. E que nem eu disse também no slide anterior, seu sistema imunológico, neufrófilo, macrófago, linfócito, utiliza e consome também glutamina. Então, em um estado saudável, em indivíduos saudáveis, o seu corpo é capaz de suprir a demanda dele. Ou seja, ele consegue produzir uma boa quantidade de glutamina, tem estoques suficientes de glutamina para fornecer esse consumo numa relação de quase um para um. E foi concluído que aquela suplementação profilática, aquela suplementação preventiva, aquela suplementação de que vou tomar de manhã aqui a minha glutamina para eu não ficar doente. Parece que você está gastando dinheiro à toa, parece que isso não é necessário, parece que você, aos poucos, a glutamina está se tornando o novo BCAA. Entretanto, o próprio artigo fala assim, beleza, que a gente está pensando em um indivíduo saudável. E quando a gente coloca um indivíduo que está enfermo, um indivíduo que está em um estado altamente catabólico, tem um trauma, uma sépsia, uma inflamação, uma infecção, será que o corpo é capaz de suprir essa suplementação, de suprir essa demanda de glutamina? E aqui você já percebe que as setinhas mudam um lado. Aqui você pega o seu fígado, o seu fígado, quando você está em um estado saudável, ele é um produtor de glutamina. Mas quando você está em um estado enfermo, esse consumo, perdão, essa produção se torna um consumo. Você percebe também que na sua... Olha o tamanho da setinha da célula imunológica. Já que você está inflamado, já que você está estressado, já que você tem uma infecção acontecendo, seu sistema está trabalhando a milhão. Então, olha o tamanho da setinha, como aumenta, como a necessidade, a demanda por glutamina também aumenta. O seu intestino também precisa de bastante glutamina. E às vezes, quando você tem uma enfermidade, quando você tem um estado de uma caquecina, um estado altamente hipercatabólico, o seu tecido muscular começa a reduzir de tamanho, você começa a atrofiar. Então, também, a demanda... Perdão, o fornecimento de glutamina a partir desse estoque do seu músculo esquelético, que é realmente o maior estoque de glutamina do seu corpo, também acaba reduzindo. E o próprio artigo fala que quando você tem uma demanda muito alta, talvez o seu corpo não seja capaz de produzir por conta própria e fornecer essa demanda de glutamina. Então, aqui já mostro para vocês os dois lados. Aqui pensando numa prevenção, que parece que não tem muita eficácia, e aqui pensando num tratamento, que aí já tem uma visão um pouquinho diferente. Então, foi mostrado que realmente quando você tem um estresse, quando você tem uma enfermidade, quando você tem uma inflamação e você reduz os seus níveis de glutamina, consequentemente, você vai ter menor combustível para suas células imunológicas, os neutrófilos, os prófagos, os linfócitos, reduzindo a proliferação e aumentando. Uma proliferação é aumentar a quantidade, a divisão e aumentando a apoptose, ou seja, a maior morte dessas células imunológicas. Isso vai fazer o quê? Vai reduzir o seu sistema imunológico e deixar você mais sujeito à evolução dessa doença e dessa inflamação. E aqui já mostra, o artigo fala que você consegue obter isso facilmente na alimentação, já que ela é um aminoácido não essencial, não necessariamente você precisa consumir. Se você consome fontes de aminoácidos essenciais, ou seja, proteínas de alto valor biológico, o seu corpo já vai ser capaz de utilizar grande parte dessas frações para gerar a própria glutamina. Mas na alimentação você também encontra a glutamina. Então você tem 100 gramas aqui de alimento, você tem, por exemplo, na carne, sendo uma ótima fonte, o leite desnatado, o arroz branco, o milho, o tofu, um derivado de soja e ovos também apresentando grandes fontes e grandes quantidades de glutamina, fora também a quantidade que você consegue produzir endogenamente. E foi mostrado, o próprio artigo fala, que a alimentação por si só já é capaz de suprir essa demanda. Então, aqui a gente tem dois casos, eu coloquei aqui um vetor de um coração, mas não estou falando necessariamente de um problema cardíaco, é mais para diferenciar entre o indivíduo saudável e o indivíduo que não está saudável, que tem algum problema acontecendo. Foi mostrado, isso realmente aí é quase 100% dos artigos selecionados, que quando você pensa no indivíduo saudável que vai lá e toma glutamina de manhã 5 gramas junto com água com limão, parece que você está gastando dinheiro à toa, porque a suplementação não é necessário, não ajuda na hipertrofia, não ajuda no desempenho esportivo e não é necessário para o seu sistema imunológico. Ah, mas Ciro, eu tomei glutamina, eu ficava doente, eu comecei a tomar glutamina e nunca mais fiquei doente. Na verdade, normalmente as pessoas que tomam glutamina pela manhã são pessoas que são mais preocupadas com a saúde, então uma sinergia de coisas e mudanças que você vai fazendo no seu corpo, ou seja, nos seus hábitos alimentares, na prática de atividade física, que vai influenciar nesse boost imunológico. Vitamina D é muito mais importante do que glutamina quando você pensa no seu sistema imunológico, em indivíduos saudáveis. Será que você está em um nível adequado, pelo menos há em torno de 40 de vitamina D, entretanto, quando você pensa numa enfermidade, numa doença, ainda é uma incógnita na literatura. Porque, basicamente, grande parte dos artigos científicos, várias revisões sistemáticas, revisões que não falei, é uma somatória de diversos artigos, fala que mesmo na enfermidade, mesmo na inflamação, não é todos os casos de hipercatabolismo, de uma coisa que vai gerar mais catabolismo proteico, que vai influenciar uma redução na glutamina. E os seus órgãos e alimentação parece que já é o suficiente para conseguir promover essa demanda mais aumentada, esse consumo mais aumentado. A produção aumentou a demanda, aumentou o consumo, aumentou essa produção. Entretanto, tem alguns artigos que falam que a suplementação de glutamina parece ser benéfico, principalmente quando a gente visa a sua saúde intestinal. Basicamente, quando você pensa no seu intestino, você tem aqui o seu intestino delgado e seu intestino grosso, e seu intestino delgado, ele é formado por essas células que envolvem todo o seu intestino. Já que a gente está falando do intestino delgado, a gente está falando dos seus enterócitos. E você espera que esses enterócitos estejam bem grudadinhos um no outro. Só que quando você tem um estado de algum problema intestinal, essa separação dos seus enterócitos fica maior, fica mais acentuada e você tem esse espaço aqui para celular entre o enterócito e outro. Você vê, o ideal seria que ele estivesse bem grudadinho, mas nessa imagem aqui você tem uma separação desses enterócitos. Isso a gente chama de líquigante. Isso acontece em diversas pessoas, péssimos hábitos alimentares podem influenciar prejuízo na sua saúde intestinal e remar por um processo de líquigante. Esse líquigante aqui, por sua vez, faz aumentar a inflamação, faz aumentar o estresse, essa sinalização de estresse faz você utilizar, produzir mais ACTH, SRH, produzir mais cortisol. Esse aumento de cortisol faz você estimular o seu fígado a fazer um processo que a gente chama de neoglicogênese, que usa como substrato aminoácidos, no caso, por exemplo, a glutamina. Então, o líquigante induzindo uma maior depleção de glutamina e foi fornecido, foi mostrado em algumas evidências que a suplementação de glutamina consegue auxiliar nessa reparação intestinal, já que ele é um alto, que eu mostrei naquela imagem, lembra daquelas, daqueles gráficos das setinhas pontilhadas e azuis, mostrando que o intestino é um alto consumidor de glutamina e fornecendo a suplementação poderá fornecer uma maior reparação tecidual, reduzir esse estresse e reduzir essa inflamação. Entretanto, trago uma evidência recente de 2021 de uma ótima revista mostrando que também a suplementação quando você pensa em doenças intestinais, em síndrome do intestino irritável, em doenças de Crohn, que a suplementação de glutamina em protocolos de 5 até 30, 35 gramas parece realmente não obter efeitos positivos na melhora desse quadro. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que você tem a dúvida quanto à suplementação. Talvez não seja o melhor suplemento. a literatura hoje ela está ela está bem parcial, né? Alguns são completamente a favor, outros são completamente contra a utilização. Talvez não seja um suplemento. Se você tem, sei lá, R$50, R$60 para você investir num suplemento, eu não investiria em glutamina. Eu acho que a literatura ela não está tão clara quanto aos benefícios dessa sua suplementação. Então, eu quero que você saia desse vídeo com dúvidas. Quero que você saia daqui pensando será que vale a pena eu suplementar? Será que o meu corpo não é capaz de produzir por conta própria se eu tenho uma alimentação balanceada? Diferente, então, uma coisa que eu já vou deixar como conclusivo, como prevenção. Você está saudável e você quer tomar glutamina? Não faz isso. Você está gastando dinheiro à toa. Ou investe em outra coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.